Meus amigos, nós realizamos hoje, à tarde, uma reunião com vários parlamentares para discutirmos o dia da reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E ficou acertado que nós vamos reabrir dia 22, na primeira semana, com todos os protocolos que nós vamos encaminhar para a imprensa, para os deputados, tudo que o governo do Estado diz como protocolo, a Secretaria de Saúde, nós estamos, vamos realizar esse protocolo na Assembleia. Então, dia 22, será reaberto o nosso trabalho presencial, isso com muita calma, com muita cautela e vai seguir naturalmente. Primeira semana, nós vamos realizar uma sessão presencial, na semana seguinte, duas sessões presenciais. Daí para frente, plenamente a reabertura dos trabalhos da Assembleia com todo dia sessões presenciais. Assembleia com todos os trabalhos da Assembleia Legislativa do Piauí.